Agora revela a CPI que quando foram comprar vacina, tentaram faturar para os seus próprios bolsos. Um governo que se gabava de dizer que não havia corrupção ali dentro. E o que a gente está vendo é que existe muita coisa de podre nesse reino, que não é da Dinamarca, mas que é do Palácio do Planalto. Nós precisamos passar a limpo essa história. O Brasil precisa saber de fato o que está acontecendo com esse governo. Um governo que deixa a Amazônia ser destruída, um governo que entrega o patrimônio nacional, que destrói as grandes empresas de infraestrutura como a Petrobras, a Eletrobras, o Correio. Um governo que não dá a mínima para o povo brasileiro, que a cada dia sofre mais com a inflação crescente, sofre com o desemprego, com o subemprego, sofre com a miséria. É hora de acabar com esse governo. Já deu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto